Ai, ai, descansar um pouquinho aqui porque nesse dia, nessa época de Natal, a vida tá muito atormentada, minha mulher não tá me deixando com folga, ela tá chata, que dói, nossa senhora. Onde o barulho foi esse aqui atrás? Achei que era alguma coisa, não deve ser nada, não vou voltar a deitar aqui, ficar na minha. Ai, ai, graças a Deus eu tô... Ai, que de boa. Ah, Gwen, não, calma Gwen. Ah, Gwen, não. Ah, que que houve? Ah, soltei teia. Então, Gwen, que que houve, Gwen? Ah, não. O que não houve? O que não houve, né? Você não me dá mais atenção. Eu vou ter cuidado nessa puta universidade. E esquece que eu sou uma mulher e preciso de necessidade pra estar com você, com meu namorado. Calma, amor, calma, olha. Para com isso, olha só, você sabe que eu tenho que salvar a cidade É a coisa mais importante pro Homem-Aranha, meu amor Mais importante é a mulher do Homem-Aranha E não o Homem-Aranha Porque se eu não existisse, você não seria o Homem-Aranha Você seria só o Aranha Ai, droga Cala o meu amor Ai, quer saber, olha só, Gwen Eu não tô aguentando mais, você tá virando uma mulher muito chata Eu não tô aguentando ficar mais com você, sua lambesgoia Quer saber, eu que vou terminar com você, seu otário E não fica com nenhuma outra E nenhuma outra lambesgoia Porque eu quero que você termine com você Essa tua vida cruel, vida nojenta, quer saber? Quer saber? Eu vou terminar com você, vai uma outra bem melhor do que você Eu que terminei com você Porque eu quero sair por cima, seu otário Eu que terminei com você, não foi você que terminou com você Eu não quero você, eu que terminei Ai Eu que terminei Impar ou pá, impar Um balacinho e três Ah, não Droga Eu vou atrás de uma mulher mais legal Eita preula Galera, a gente já começou o vídeo tendo a maior DR Entre o Homem-Aranha e a Gwen Stacy Que é a sua namorada Mulher-Aranha Eu tô muito ansioso pra saber como que essa história vai se desenrolar Porque eu fiquei sabendo Que o bebê Homem-Aranha vai acabar vendo o Homem-Aranha Uma circunstância não um tanto quanto boa Ele vai estar beijando a Ravena A bruxinha do canal do Maurício Moura, galera A bruxinha das trevas Exatamente Galera, vai deixando o seu joinha se você curte aqui as aventuras no canal Brick Games Tem três vídeos todos os dias super engraçados Super emocionantes pra vocês curtirem de montão Beleza? Então se inscreve se você for novo Ativa o sininho Deixa o seu joinha E agora bora ver como que o bebê Homem-Aranha vai acabar investigando o seu pai Não acredito que isso aconteceu Meu papapapaizinho terminou com a minha mãe Agora eu vou estar na escola e todo mundo vai saber que eu sou um filho separado Que os pais separados Que droga Explorado é legal Família crescendo de todo lado Tá quer saber? Quer saber? Eu vou dar um jeito de unir os dois E primeiro eu vou seguir meu papai Pela cidade toda Pra saber com quem que eu lembro a história que tá Estragando o casamento e relacionamento da minha mamãe com meu papai E eu vou dar um jeito do meu pai Pra que ele possa vingar com a minha mãe Eu não quero que a minha família seja desgraçada Vou até roubar essa porcaria de escala Pra seguir meu papai Faz ligação direto Chupeta, chupeta Chupeta, liga Aí, ligou Agora eu vou procurar meu papai Aquele traidor Caramba, vai dar uma treta do caramba Tá parecendo novela mexicana isso daqui Ai, meu Deus do céu Ai, ai, barbeira, barbeira Ai, peraí Ai, destacionar Pronto Ai, meu Deus do céu Acho que eu tô bem louca Ai, eu queria Na verdade eu tô triste pra caramba Eu queria Esse evento é muito triste, né Ai, eu quero achar alguém pra passar o Natal comigo Ai, tipo assim Um homem Que com Que lhe troca peru, né Pega um peru pro meu Natal Compre um peru Chester Pra ter bastante maionese E blá 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 Eu preciso arrumar um namorado Ainda bem porque eu tenho esse carro Mas que eu acho interesseiro Um homem assim vulnerável Que acabou de terminar Com a Guapa velha Deve namorada Hum, deixa eu pensar Nos meus contatinhos Ai, tem Ah, Capitão América Não Tô no stack Muito ferro Hum Homem-Aranha Ai, esse é um gatão Ainda mais Quando ele tá no multiverso Tem três Mas eu acho que ele vai conseguir Comprar o bíblio pra gente Muito rápido Ai, acho que eu vou mandar Uma mensagem Ah, gatinho Aparece aqui no estacionamento Se estiver livre Tô precisando de companhia Para o Natal Agora é só esperar Na frente do meu carro Ah, Ravena me mandou Uma mensagem Pra encontrar ela Uou Uou Ravena Mas que carrão Ravena Ravena Tô fazendo flor É pra deixar a boca limpa Ah, tá Você tava bochechando Eu Bochechando, meu amor Graças a Deus Que você veio, né Nossa Mas você tem uma Lamborghini Do Greg Ferreira Que bota várias gringas aí E dentro Pra fazer Várias festinhas Incríveis Essa era a Lambo Só que eu vou botar agora Uma aranha Você tá querendo Afim de dar um passeio Aqui com a Sugar Mommy Uou Posso dirigir Sugar Mommy Meu Deus Lá vem você Com esse controle Né Pode dirigir Meu amor Só que olha Sabe o que eu tô procurando? O que? Um namorado Pro Natal E eu quero que você seja ele Ah, nem me fale Eu acabei de terminar Um relacionamento De 12 anos Com a Gwen Eu tô muito abalado A gente dá um abraço aqui O opressor Dá um abraço aqui Ah, obrigado Me ajudou Pronto Que abraço Agora sobe aí, amor Olha Na noite de Natal Do dia 24 pro 25 Eu preciso que esteja Um peru na minha mesa Ah, entendi Você quer um peru de Natal Isso Um peru de Natal Bem assadinho E bem bonito Bem assim Coradinho, tá bom? Porque se você Deixar ele cru Fica muito ruim Ah, tá bom Tá bom Ravena Eu posso providenciar O melhor peru da cidade Pra gente comer no Natal Só que um pouquinho O melhor açougue da cidade Pra pegá-lo Sim Ele solta a teia? Sim Ai, ai Raveninha É o seguinte Esse seu carro É muito rápido O do nitro, papai O nitro? Calma aí Calma aí Senão eu vou bater O do julio nitro Julio Nib Uou Eu tava sensível Eu não esqueci de apertar o X O H, sei lá Ai, que parede Ai, desculpa Ai, amor Eu vou ter que te salvar Ai, droga, droga O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você... Ai, o que eu posso fazer Pra salvar ela? Boca, boca Boca, boxe up Ela quer uma respiração Boca, boca Droga, droga, droga Ai, obrigada, meu amor Deu certo Ai, eu acho que eu tenho que fazer Mais uma respiração Porque você deve estar engasgada Ai, ai Eu adorei o seu beijo, Ravena Você me pegou No momento de fragilidade Tomara que ninguém tenha visto A gente aqui Senão isso vai dar mó merda Ai, papai Tá dito Ai, ele sabe Como é que é uma garota? Não tem no beijo, é? Sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com essa lamba Papai, olha aqui Bebê-aranha Ai, bebê, para Bebê, para Vou acabar com ela Ela é mortal Não Papai, por que você fez isso? Ah, eu vou fugir daqui Não Se bem que Ai Eu tive uma teia já Uma doceu na minha vida Eu tô sendo muito errado Em achar que meu papai Não foi ter uma outra namorada Porque a filha é onda O que ele vai fazer Se a mamãe não quer mais ele Ou ele não quer mais ela As pessoas não devem ficar presas Depois que o relacionamento acaba Galera O final do vídeo foi super incrível O bebê-aranha entendeu Que o seu pai tem que seguir Em frente, né Ele tem que procurar outro amor Uma nova pessoa que ele ame Para dar beijos E ficar namorando com ela Enfim Eu espero que vocês tenham curtido Essa brincadeira E se vocês curtiram Vai deixando seu joinha Lembrando Se inscreve no canal Dos meus amigos Da Gasta Gang Galera É o maior grupo De amigos que jogam GTA V Na América Latina Então Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau